Após um longo tempo longe dos holofócitos, ofuscados inicialmente pela avalanche de classes 4, fechamento de diastemas, dentes conóides, reanatomizações realizadas com resinas compostas magistralmente estratificadas e polidas, e mais recentemente pela invasão dos laminados cerâmicos e suas modificações de sorriso, as restaurações diretas em dentes posteriores parecem ter agora um bom motivo para voltar a despertar o interesse das publicações científicas. O motivo é o lançamento dos compósitos Bulk Fio no mercado brasileiro. Esses compósitos, por meio de modificações de sua composição, especialmente no tipo módulo de elasticidade ou tensão de contração e também de uma maior profundidade de polimerização, permitem a sua inserção em incremento único. As Bulk Fio são comercializadas em duas apresentações distintas. Numa delas, mais fluida, pode-se preencher um único incremento de até 4 mm de espessura e, após polimerização, finalizar a restauração com uma camada de 2 mm de resina híbrida ou nanoparticulada. Essas resinas com baixa quantidade de carga, ou seja, baixa viscosidade, são consideradas fluidas e possuem 20 a 25 a menos de percentual de carga. Devido a essa viscosidade reduzida, essas resinas são utilizadas como base devido ao seu baixo módulo de elasticidade. As resinas Bulk Fio com alta quantidade de carga, ou seja, alta viscosidade, são consideradas regulares. Essa maior quantidade de carga faz com que o compósito consiga suportar o estresse funcional, quando há uma diminuição da viscosidade da sua energia sônica para uma melhor adaptação. Nessa apresentação, o produto pode preencher completamente cavidades de até 5 mm de profundidade, ser esculpido e depois polimerizado. Estudos relatam que essa nova categoria de resinas Bulk Fio pode obter uma profundidade de cura de 4 e 5 mm. Dependendo da densidade de potência gerada pelo fotopolimerizador, talvez seja necessário um maior tempo de fotopolimerização para ter a mesma energia. A energia necessária é a mesma que a de uma resina convencional. Isso ocorre porque a polimerização a uma determinada profundidade não depende somente da quantidade de fótons chegando até ela, mas depende também da polimerização já iniciada nas camadas superiores, que é chamada de propagação em profundidade. A redução da contração de polimerização trouxe benefícios para essa classe de compósitos restauradores, pois a tensão de contração quando presente pode gerar deformação de cúspides, sensibilidade, microtrincas em esmalte e ou dentina, falhas adesivas na interface dente-restauração, cáries secundárias e infiltrações. Uma maior fluidez no compósito permite uma melhor adaptação à cavidade. Rapidez durante o tratamento restaurador devido ser uma técnica de preenchimento único e, consequentemente, uma simplificação técnica, pois há uma redução dos passos e com isso demanda-se um menor tempo clínico. A menor formação de bolhas ocorre porque, com o único incremento inserido na cavidade, há uma menor retenção de espaços vazios. Outros estudos já relatam que, devido à fluidez desses compostos, eles se adaptam melhor à cavidade, dificultando assim o aprisionamento de ar e, portanto, a formação de bolhas. Estudos relatam que algumas resinas apresentam falhas em dentina quando usadas em incrementos de 6 mm na cavidade, rugosidade da superfície quando expostas a bebidas ácidas e ou alcoólicas e que não apresentam adaptação marginal superior do que as resinas compostas convencionais. As resinas de baixa viscosidade tipo Flow são indicadas para forramento e base devido ao seu baixo módulo de elasticidade. Já as resinas bulk-fio regulares são indicadas para restaurações posteriores em massa e forramento de restaurações classe 1 e 2. Estudos comprovaram que a resistência à flexão é importante para determinar as propriedades de fratura de um material, principalmente se esses materiais forem utilizados em cavidades das classes 1 e 2, que geralmente são sujeitas a elevadas tensões. Estudos relatam que a força de compressão é um fator importante na mastigação, pois essa força mastigatória é de origem compressiva. Foi comprovado que algumas resinas apresentam uma microdureza maior em cavidades com profundidade de 4 e 6 milímetros e, por isso, esse composto possui alta resistência. Portanto, podemos concluir que há sim uma influência na espessura do incremento, no grau de conversão e na microdureza de resinas compostas de preenchimento. Isso ocorre porque os monômeros compostos nas resinas para preenchimento em massa possuem características que podem afetar o grau de conversão. Estudos comentaram que os compostos de baixa viscosidade geralmente possuem uma tensão de contração relativamente baixa, e isso se deve ao alívio dessa tensão, que é potencialmente reforçado por um modulador de polimerização. A resistência de cisalhamento é a capacidade que o material restaurador possui de resistir ao esforço cortante, ou seja, de resistir a um corte transversal. Estudos comprovaram que não há nenhum efeito significativo entre a resistência de cisalhamento das bookfill e suas espessuras de incrementos. A contração de polimerização é o resultado da conversão dos monômeros em uma rede de polímeros após a fotoativação. Esse novo sistema de resina foi criado a fim de minimizar o estresse de contração e permitir a colocação em massa. Isto elimina a necessidade de colocação de incremento e reduz a necessidade da manipulação do material durante a inserção. Não se sabe ao certo se a luz fotoativadora é capaz de penetrar toda a espessura do material inserido por incremento único e o mesmo ser capaz de polimerizar adequadamente nas suas camadas mais profundas. Portanto, estudos comentaram e recomendaram um tempo de polimerização de 20 segundos para a colocação em massa de 4 milímetros. As bookfill, dependendo do fabricante, possuem uma maior translucidez, que se deve a uma diminuição na dispersão de luz entre a interface do material, de preenchimento e matriz, ou aumentando o tamanho de preenchimento ou diminuindo essa quantidade. Algumas resinas bookfill foram elaboradas com uma alta translucidez para que favoreça a penetração da luz do fotopolimerizador até a camada mais profunda do incremento, aumentando assim a profundidade de polimerização. Primeiramente, é realizado o isolamento do campo operatório com dique de borracha, proteção do dente adjacente com matriz e cunha de madeira e preparo do dente envolvendo a face oclusal e proximal. Em seguida, é posicionada uma nova matriz metálica para dar continuidade ao processo restaurador. Após, é realizado o ataque com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Após a lavagem, é realizado o controle de umidade, feito prioritariamente com papel absorvente ou jato de ar leve e à distância. Em seguida, é aplicado o adesivo conforme a recomendação do fabricante e fotopolimerização. É realizada a inserção de um incremento único dependendo da profundidade, conforme a recomendação do fabricante. Posteriormente, é realizada a anatomia da restauração e, dependendo do compósito bookfill, pode ser necessária uma camada oclusal adicional, para ajuste estético ou para aumentar a resistência da mesma. Após a remoção do isolamento absoluto, deve ser realizada a checagem de oclusão e, se necessário, os devidos ajustes. Os mesmos são feitos em alta rotação e com brocas multilaminadas. em seguida, é feito o acabamento com pontas e discos abrasinhos. ao final, é realizado o polimento da restauração com escova de carbeto de silício e, em seguida, com pontos de feltro ou discos e pastas para polimento em resina composta. Tchau! 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 Tchau!